Só 1% das pessoas que estão assistindo esse vídeo vai conseguir comentar item grátis de olhos fechados Comente se conseguiu Bom gente, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como ter 2 rostos novos e itens grátis bônus Então fica até o final do vídeo pra você ver todos os itens grátis Então bora lá gente, pro vídeo Bom, aqui você vai estar pesquisando Tati MC Ray Experience, tá? E aí gente, eu vou ensinar também itens bônus Então se você já pegou esse item, não tem problema porque tem mais itens grátis nesse vídeo Bom, tem aqui ó, Tati MC Ray Concert Experience Você vai ganhar 3 itens grátis desse jogo, gente Não é só o rosto, eu vou ensinar vocês a terem itens bônus desse jogo também Então bora lá gente Aqui olha, quando você estiver entrando, vou esperar que carregar rapidinho né gente Vamos esperar carregar Pra gente começar o tutorial de como a gente vai pegar Bom gente, vocês vão vir aqui E aí você clica nesse, nesse Você vai clicar nas 4 partes, tá bom gente? Que vai ter esse negócio, clica nas 4 partes E aí você vai estar ganhando um rosto bem lacrador gente E aí você pode estar usando E ele é muito legal gente, é um rostinho bem lacrador Enfim, daí gente, agora bora lá pro próximo item grátis que vocês vão ganhar Só de entrar no jogo, você já vai estar ganhando um item grátis Aí depois você já vai estar ganhando o rosto E agora eu vou ensinar como ter o outro item grátis que é um lobby Gente, o lobby é muito facinho Então vocês vão conseguir bem rápido esse item grátis, tá? E gente, ainda tem mais itens Então fica até o final do vídeo Pra você não estar perdendo nenhum item grátis Bom, você vai clicar em começar a corrida Aí gente, você vai começar a andar E pegar esses bloquinhos E aí gente, só que o bloquinho maior Você não pode encostar nele Porque É, não pode gente Ele é bem facinho gente, esse lobby Nem tem como morrer Literalmente gente, não dá pra morrer E aí é só você Às vezes você só pode bater no negócio E ficar mais devagar Mas gente, não dá pra morrer nesse lobby Achei bem legal esse lobby Bom gente, é praticamente uma corridinha Você vai ter que ir lá e ir correndo, correndo, correndo Aí gente, a gente vai ganhar o jogo, entendeu? Vamos lá gente, vamos continuar aqui correndo Olha, pronto É que agora Olha gente, você vai estar ganhando essa almofadinha de colocar no pescoço E é isso, bora lá gente, pro próximo item Bom gente, agora eu vou estar mostrando pra vocês como ter outro rostinho grátis Ele é muito fácil de pegar gente, olha Eu vou estar pesquisando aqui É, peraí gente, só um segundo Deixa eu me lembrar gente do nome do jogo Ahm, tá Oito anual, gente Anual Bloxy Awards Então deixa eu escrever aqui Bom gente, eu vou estar ensinando aqui pra vocês como vocês vão pegar esse aqui, olha Oitavo prêmio do Bloxy Awards Bom gente, você talvez spawne aqui, olha E quando você estiver aqui, você vai demorar um pouquinho mais pra ganhar o item Mas gente, você não vai precisar fazer nada Você só vai precisar esperar o tempo ali acabar Tempo restante 0%, esperando por checkpot Aí você vai ter que ficar lá um tempo né, esperando e tal Aí você vai ter que assistir um negócio, um show né, de lá Aí gente, quando você terminar de assistir isso tudo Demora um pouquinho né gente, mas nada muito difícil Aí você vai pegar e vai aparecer nesse lugar aqui gente, olha Aí você vem aqui pra cima desse negócio Aí você vai assim pro lado E pronto, você já ganhou um rostinho grátis Agora vocês vão estar indo nesse outro jogo que é Beachland, o nome Esse aqui é o item bônus tá gente O item bônus mesmo, porque os rostinhos grátis eu já ensinei né Então agora eu vou ensinar os itens bônus né Bom gente, você só vai precisar entrar no jogo E aí você vai esperar um pouquinho Carregar né gente, tem que carregar Bom gente, vamos começar aqui o tutorial Carregou aqui E olha, vamos lá Eu vou ensinar vocês a conseguirem um emote, uma asa E mais três acessórios nesse jogo Já dá cinco itens grátis Bom gente, aqui olha Tem esse emote, olha que bonitinho gente, vocês gostaram? Ele é muito fofinho Aí tem aquela asa rosa E aí gente, eu vou ensinar o resto dos itens onde eles estão Bom, você vai estar indo nesse canto aí gente, onde eu tô indo Você vai pra esse coisa Aí gente, você vai pegar esse trabalho Vai aparecer assim, você clica em tomar trabalho Aí gente, aqui vai ter mais três itens grátis pra você comprar com o dinheirinho do jogo Que ele vai te dar E aí gente, é... Você vai precisar trabalhar aqui né Ah Alice, como trabalho? Você vai clicar lá no tomar trabalho Aí você vai começar gente Aqui a gente precisa ir lá pro computador né Aí a gente vai ter que responder os e-mails Aí, quando aparecer esse negócio Você tem que clicar gente Clica E pressiona o dedo na tela Não é pra tirar na mesma hora Porque senão aí não vai dar certo Aí você tem que clicar Escultura de poeira Aí você clica e deixa o dedo na tela, entendeu? Porque olha Vocês viram que eu tirei? Aí voltou tudo de novo E aí você vai estar ganhando dinheiro A cada coisinha que você limpar gente Ou fizer aí no... No seu trabalhinho Que vai ser nesse lugar gente Que eu acho que é o melhor trabalho do jogo E é basicamente isso gente Até você conseguir o dinheiro das coisas Bom É... Agora gente Eu vou mostrar É... Isso aqui é uma coisa extra mesmo Mais bônus Eu queria muito mostrar pra vocês Eu não tô querendo me gabar tá gente Eu só tô mostrando mesmo Porque eu tô muito feliz gente Que eu vou comprar o prêmio do Pork Heaven Vai 3, 2, 1 Gente eu tô muito feliz Eu comprei Gente eu não tô querendo me gabar tá Eu só fiquei muito feliz Eu queria mostrar pra vocês Gente olha Vamos escrever no chat Pra ver se tô com o prêmio já Ai que legal gente Eu escrevo qualquer coisa Olha o prêmio Meu Deus gente Olha que legal Ai gente Eu tenho agora também Os carros de prêmio Eu tô muito feliz gente Gente Se vocês quiserem Eu posso procurar gente Se dá pra ter prêmio de graça Eu acho que não Mas eu vou procurar pra vocês Tá gente Não sei se dá certo Se não der certo Eu não mostro no canal Tá Olha gente Que legal Então gente Foi esse vídeo É Muito obrigada Por ter assistido até aqui Se inscreva no canal E tchau Tchau